Agora chegou o momento de um quadro maravilhoso, tá, Key? Você pode ter o seu momento de brilhar tal qual o Tadeu Schmidt. Por quê? Você vai fazer o discurso deliminado. Então você vai ficar aqui posicionado, ó, vem pra cá. Você vai olhar pra aquela câmera ali, a nossa câmera 2. E aí você vai fazer um discursão bem bonito pra falar, pra eliminar a próxima pessoa. Aí pode ser quem você quer que seja eliminada ou quem você acha que vai ser eliminado. Então faz o discurso igual o Tadeu e depois dá o nome, tá? Nossa, gente, isso é pesado demais. Olha essa luz no cenário. Todo mundo faz isso, toda semana. Manda a linha. Todos os participantes aí aparecendo. Próximo eliminado, segundo a Key, 3, 2, 1, valendo! É... Não ia nem dar certo pra fazer isso. Próximo eliminado é você, Guimê, que sempre jogou articulando muito cena general dentro da casa. E como eu já tinha dito, o general nunca é bem visto aqui fora. E colocando seus soldados, muita gente que já saiu foi quem estava aliado de você. Então eu acho, sim, que você é o soldado do grupo. E, por favor, se retire que a sorte acabou essa semana. Um beijo. E surpreendendo um total de zero pessoas, Key Alves elimina MC Guimê. É um estilo diferente de Itadeu, né? Por favor, se retire. Por favor, se retire. Um beijo. Não, e é bom que ela é rápida, ela já é logo no início. MC Guimê. Acaba sem suspense nenhum. Chispa, né? Do nada. E depois de um programa com tanto trocadilho, né? Ela quis ser mais útil, deve estar louca pra ir embora. Fazer o FaceTime dela com o cowboy, hein? Não, não. Não, ela deve ter falado assim, isso não estava no meu contrato. Até falaram que eu tinha que ir nos programas e estava uma... Porra, a Bruna e a Ana Clara realmente hoje foi difícil. Não, foi muito massa. Massa mesmo. E agora, o que você pretende da sua vida? Vai voltar pro vôlei, vai investir no seu site. Eu sempre faço essa pergunta porque você... Inclusive... Você falou o que ia fazer com o cowboy. Semana passada ele fez essa pergunta para o cowboy. E ele deve ficar muito tímido. Ele falou, você vai abrir o seu... Você falou o que ia fazer de casal. Falei, vou fazer, é que ele está tímido, mas vou convencer ele ainda a fazer. Isso, isso. Mas é babado o meu site ali. Nossa, você não abre mão daquilo pra nada, porque realmente hoje é o que me banca. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Posso até dizer que já fiz até um prêmio do Big Brother saindo hoje dali. Então, é meu site, que é isso. Vamos abrir um pra você, Bruno. Que isso. E teu pé é um escrotasso. A galera vai querer... Mas será que tem gente de pé feio? Sempre tem. Tô precisando de dinheiro. Tem, não tem quem? Tem, não tem quem? Porque a galera pede muita falta do meu pé. Lá, muita falta do meu pé. Pack de pezinho. Pack de chulézinho não dá. Não dá. Não dá pra cheirar, mas a falta de pezinho vai muito. Ó.